Qual a diferença entre o Vitacid e o Vitacid Plus? Para que eles são usados e qual deles é o melhor? E para quem ainda não sabe, meu nome é Rafa e além do canal aqui no YouTube, eu também tenho um site chamado Protocolo da Pele e você também pode nos seguir lá nas redes sociais que também é Protocolo da Pele. E a maior diferença entre esses dois produtos é que o Vitacid, ele é usado para o tratamento de acne, fotoenvelhecimento, também ajuda a clarear as manchas e melhora a espereza da pele. Já o Vitacid Plus, ele é usado somente para o tratamento do melasma, mas tem um deles que em alguns casos você pode usar ele no lugar do outro, mas o contrário você não pode de jeito nenhum. Então vamos entender bem direitinho as diferenças entre eles. O Vitacid, ele possui a tretinoína na sua fórmula. A tretinoína também é conhecida como ácido retinóico e você pode encontrar o Vitacid em diferentes texturas, ou seja, em gel e em creme e também em diferentes concentrações. E cada um desses Vitacid vai ser melhor para cada caso. Então você pode encontrar o Vitacid na concentração 0,025%, 0,05% e 0,1%, que é o mais potente de todos. Mas todos esses Vitacid, eles são indicados para a mesma coisa, né? Que é o tratamento da acne leve, ou seja, cravos e espinhas superficiais, tratamento de fotoembelhecimento, então ele ajuda a minimizar as rugas e linhas de expressões e é inclusive considerado padrão ouro, assim, no tratamento de fotoembelhecimento. E ele também ajuda a clarear as manchas e ele também ajuda com a textura da nossa pele, ou seja, com a aspereza da nossa pele. E eu já usei ele várias vezes, eu também acho que ele deixa a pele iluminada, vistosa e super bonita. Mas isso, se você souber usar o Vitacid, porque ele é um produto super potente que pode dar efeitos colaterais bem intensos, como vermelhidão e descamação na pele. E como a gente viu aí, o Vitacid também pode ser usado para clarear as manchas, né? Na bula especificamente, não diz que ele é usado para o tratamento de melasma, mas como ele ajuda com a hiperpigmentação, ele pode ajudar sim com o seu melasma, apesar de ele não ser indicado exatamente para isso. Agora, o Vitacid Plus, que é indicado especificamente para o tratamento de melasma, além da tretinoína na fórmula, ele também possui a hidroquinona e a flucinolona cetonida. Essa combinação de substâncias é super eficaz no tratamento do melasma. A hidroquinona, inclusive, é uma substância clareadora, que ajuda a clarear gradualmente as manchas de melasma. Inclusive, ela sozinha já é usada no tratamento do melasma também, é encontrada, por exemplo, em produtos como o Solacin Creme e a Clacinona Gel. Mas essa substância, ela só pode ser usada no tratamento de melasma de curta duração. Isso porque uma das reações adversas da hidroquinona é a cronose exógena, que são manchas negro-azuladas que podem aparecer na pele quando você usa ela por tempo indeterminado e sem orientação médica. E, além disso, no Vitacid Plus, como a gente viu, possui a flucinolona acetonida, que é um corticosteroide. Ele ajuda a reduzir a inflamação da pele, mas deve ser evitado principalmente por quem tem a pele mais oleosa e acnita. Inclusive, um dos efeitos colaterais possíveis do Vitacid Plus é o aparecimento da acne. Isso é super importante de entender, porque enquanto o Vitacid é usado para o tratamento de acne, o Vitacid Plus deve ser evitado por quem tem acne. Então, como a gente viu, apesar do nome, o Vitacid e o Vitacid Plus são produtos bem diferentes. E, apesar de serem produtos super eficazes, nem todo mundo pode usar. E saber usá-los é super importante, porque dependendo da maneira que você usa ele, você pode receber todos os benefícios e evitar esses efeitos colaterais muito intensos e essas reações adversas indesejadas. Então, eu vou deixar um link fixado aqui embaixo para você saber exatamente se você pode fazer uso desses produtos e como usá-los da melhor forma. Mas, claro, por serem produtos super potentes, antes de usá-los é sempre bom você consultar com o Dermato. Então, eu vou deixar o negócio de achar para você mostrar suaука. E aí E aí E aí Obrigado.